O presidente da Comissão de Finanças apresentou nesta quarta-feira o parecer conclusivo do relatório e concedeu vista coletiva da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os deputados têm uma semana para fazer a análise. A próxima reunião da Comissão de Finanças será extraordinária, marcada para a próxima terça-feira, às 10h30 da manhã. A LDO é uma prévia da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA. Na proposta apresentada pelo Executivo, constam as ações que o governo pretende desenvolver no ano seguinte.